Olá Psyco, está aqui o jogo que vocês me pediram bastante, Pokémon Light Platinum, porém esse não é apenas o Light Platinum. Esse é o Super Light Platinum. Qual a diferença? Eu não sei, também não sei. Vamos descobrir junto. E aqui já estou aumentando a velocidade do texto, que é pra deixar ele bem rapidão. E aqui está a professora um tanto diferenciada que eu nunca vi em nenhum jogo. Ahn... Boy or Girl, Boy or Girl. Eu joguei com o Menino da última vez, então vamos jogar com o Menino. Seu nome será? Psyco mesmo! Se o jogo tivesse em português eu ia zoar meu nome, ia zoar o nome do meu rival. Só que aqui eu acho que só tem como a gente zoar o nosso próprio nome. E se eu não me engano, isso aqui deve ser hack do Pokémon Emerald, Rubi, Safira, etc. Porque não tem como a gente colocar o nome do nosso rival. E aí vocês estão vendo, está tremendo a tela e tal, então provavelmente isso aqui era pra ser a cena do caminhão. Mas não é a cena do caminhão. E aí ele diz que lugar é esse? Será que é um sonho? Bom, não entendo de espanhol, então se eu traduzir errado, me perdoe. E aí aquela pancadaria dos lendariões, três lendários contra o mítico. Porém esse mítico não é ninguém mais que o deus dos pokémons. Mas, pois é, eu já não sei se nas outras versões ele tem tanta relevância quanto ele tinha no Platinum, no Pérola e no Diamond. É, realmente, cara. Eu tenho que jogar os jogos futuros pra saber mais sobre isso. Enfim, aqui está o nosso Gamecube da hora que parece que está conectado com o Game Boy Advance. Aqui não tem nem como a gente interagir com isso aqui. E parece que a dificuldade do jogo está um pouquinho elevada. Então o negócio é já tomar um cuidado. E aquele padrãozão, ajeita a hora e beleza, bora descer. Fala com a nossa mãe, ela não diz nada com nada. Aqui eu acho que a gente não precisa invadir a casa da nossa rival, como no Emerald. E chegou um cara bem diferente. Eu esqueci o nome dele. Realmente esqueci o nome dele. Mas daqui a pouco ele vai falar. Tá suave. Ah, acabou de falar. O nome dele é Kaori. Suave. E agora, aquele voo da hora de Salamence. E a gente chega nessa cidade. Que eu não sei qual é a cidade, cara. É a primeira cidade, a segunda cidade. Não me lembro. E atrás dele, tá o Ash. E ali atrás do poste, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas tá um sujeito, um suspeito, um meliante. Não vou dar atenção pra ele agora não. Mas vamos lá. Vamos conversar aqui, tranquilo. E o que acontece aqui, eu acho que aquilo ali é tipo como se fosse uma profecia. Alguma mensagem secreta, alguma coisa assim. Que tá escrita ali naquela... Eu não sei o nome certo, mas vou chamar aquilo ali de pedra. E aí depois que a gente lê, a gente usa a hidrobomba. E agora a dança da chuva. Tranquilo. Virou um lago. Beleza. E aí ele vai embora. O Ash também vai embora. E aí o meliante aparece. Ó, os dois treinadores fortões foram embora. Agora eu vou quebrar vocês dois. E agora por que motivo? Por qual motivo? Se a pedra ali foi quebrada, o conhecimento tá em nossas mentes. Eu não vou falar. Aqui temos três escolhas. Bubassal, Charmander e Squirtle. Bubassal eu já uso ele várias vezes. Charmander... Nossa, mano. Ele tem até um apelido aqui no canal, que é o Agomonzin. Vocês já sabem. Inscrito novo. Tá aí caso você ouviu falar de Agomão. É o Charmander. Já o Squirtle. Eu quase não uso ele. Talvez isso possa significar que eu vou apanhar muito lá na frente. Sim. Mas também significa que eu posso aprender a jogar de Squirtle. Então, bora lá. E o negócio é colocar o nomezinho pra ele. Cara, o nomezinho legal. O nome que representa uma tartaruga. Que nome representa tartaruga pra você? Leonardo, a tartaruga ninja que usa espada exatamente. Pena que ele não usa espada. Mas, tem algumas outras aqui que ele é um ninja. Eu suponho que seja uma leve referência às tartarugas mutantes ninja. Aqui de início, a gente já pega uma pokebola. Suave. E aqui em cima, não deixa de passar aqui. Porque esse pokémon vai ser muito interessante pra você. Ele, eu não sei se ele é físico ou se ele é especial. Eu realmente não sei. De quem que eu tô falando? Pois é, é desse carinha aqui. Eu salvei o jogo antes. É um Elekid. E, beleza. Opa, não peguei. Tá, agora eu peguei. Vamos interagir. Veio com a nature hard. E ele paralisa a pessoa com contato. Ou seja, ele pegou estática. É uma nature neutra. Tá? Vou pesquisar sobre ele. Vou ver aqui se ele é físico ou se ele é especial. Mas, eu suponho que ele seja físico. Bom, tá aí. Depois de muitos saves, eu consegui pegar a nature adamante. Porque, pelo que eu vi, as melhores nature pra ele são adamante e jolly. Eu não sei se eu fui ludibriado. Não sei se eu fui enganado. Mas, eu realmente não entendo muito desse Pokémon. Entendo mais do Pikachu do que dele. É a primeira vez que eu tô jogando com ele. Então, se eu escolher a nature errada pra ele, eu peço mil perdões. Mas, pode ser que a gente consiga zerar esse jogo e chegar bem longe. Simplesmente com esse carinha. O primeiro move dele nem é físico. Então, eu acho que vou passar por um pouquinho de dificuldade. Dá um quick attack. Só bora aí, paralisado, mano. Nossa. E aqui dá muita pouca experiência. Então, lascou pra caramba. A experiência, se eu não me engano, nem é compartilhada. Opa, ele acabou de dar speed boost. Potiena deu speed boost? Ou foi impressão minha, quando ele me atacou? Tá aí, ele de novo. Vou usar o Lee. Ó. Não, ele não deu speed boost. Então, eu acho que houve demais. Eu vou ver na edição. Sim, ele deu speed boost. Que isso, mano. Ah, derrotei o Potiena, cara. Acabei de capturar o Potiena. E o nome dele... Cara, eu não faço ideia do que nome eu boto pro Potiena. Além de cachorro. É, tá aí. Mais um cachorro. Vocês sabem que eu sou assim. Boto o nome de tartarulis. Tartarulis. Cachorro de cachorro. Gato de gato. Desculpa. Eu não tenho criatividade. E aqui a nossa primeira batalha contra um treinador. Ah, raio e inseto. Você sabe, não é uma ótima opção. Então, bora pra pancadaria. Já foi um. O Idle, beleza. Tomou um quick attack. Diminuindo minha velocidade. Ah, esperto. Mais um pokémonzinho aqui. Eu vou colocar o nosso cachorro. E bora ver os status dele. Opa, calma aí. É dados. Ok. Nature Jolly. E ele ainda aumenta Speed Boost. Olha isso, cara. Nossa. Caramba. Pra quem não sabe, a Nature Jolly. Ela aumenta a velocidade. Então, ele veio praticamente muito bom, cara. Muito bom caçar Nature. E com Speed Boost. Então, vai lá, cara. Você consegue. Eita, Pril. Eu vou apanhar, mano. Vou apanhar. Ih, tá diminuindo minha velocidade. Ah, minha velocidade aumenta, cara. Nem adianta. O negócio é que eu não tenho cura. Caso ele começar a me atacar. E o ataque dele, aparentemente, é bem mais forte que o meu. Ah lá. Me lasquei. Leonardo. Vai lá. É contigo. Pancadaria. Se bem que o Leonardo não é muito bom aqui contra ele. Já que eles podem ter ataques do tipo Grama. E eu sou do tipo Aquático. Então, Tome-lhe. Tome-lhe. Mais um. Ah. Morri. Bodega. Caraca. No início do jogo, eu morrendo. Olha isso. E vamos ver como é que vai ser a nossa trajetória. Até chegar na próxima cidade. Eu tô apanhando aqui nesse jogo, cara. Vocês tão vendo? O jogo, ele não é fácil. Ele é como... Ih. Já fiquei envenenado, mano. No início do jogo. Uma coisa interessante também é que, como vocês viram, eu tô envenenado. Olha. E eu tô andando no mapa. Só que eu não tô tomando dano de veneno. É uma coisa que eu gostei. Gostei muito. Olha só. Acabei de pegar uma Firestone entrando aqui na casinha aqui. Desse carinha aqui, ó. Porque eu vi uma caixa de correio. Eu pensei, pô. Deve ter alguma coisa interessante. Casas com caixa de correio são casas interessantes. Então, vou continuar. Vou interagir com todo mundo. Só pra ver se eu ganho mais um item. Eu não ganhei nenhum item. É. Que pena. Mas tá ok. Eu acho que eu vou upar mais ou menos até o level 7. Com ele é Kid. E eu vou upar o cachorro até o level 6. Só pra batalhar contra esse cara. Eu não sei se ele vai tá tão difícil, tão fácil. Eu realmente não sei. Então, eu vou upar só pra nenhum mal nos acontecer. Perfeito. Tá aí o nosso level. Tá level 7, 6 e 5. Uma coisa que eu percebi é que o Elekid demora muito pra upar. Então, esse jogo não é tão difícil assim pra upar. Na verdade, é o Elekid que é tenso mesmo pra upar. Olha aí, ó. Leonardo acabou de ganhar bastante experiência. Acho que eu só coloquei ele em duas lutas e aí ele acabou upando. Então, versus Potiena. Espero que você quebre ele. Vai, 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 vai. Isso, moleque. Boa, boa, boa. Bubble. Muito bom. Agora, agora deu ruim, cara. Agora vai ter que ser Elekid versus Elekid. Que assim... Ih, não. Eu li errado. Beleza, tá. Vamos ver aí como é que vai... Por que que eu usei tanto de choque, mano? Mais de... Beleza, beleza. Tomar mais um. Mais um. Beleza, cara. Beleza. Agora o Pidge. Pidge vai ser de boa. Só tacar um raio no crânio dele. E, é... Não tirei tanto assim. Pensei que ia derrotar ele de onyheath mais suave. Mais um pássaro. Beleza. Acerta ele, cara. Vou ter que usar a poção, mano. Será que eu peguei... Sim, peguei poção. Beleza. Deixa uma poção escondida aqui no mato. Eu acho que eu cheguei a mostrar pra vocês. E tome ele. Só mais um. Beleza. Isso aí, cara. Mano, início do jogo tá difícil pra caraca, mano. Espero que isso aqui não seja um Rage Carad da vida. Ah, morri, mano. Pior que se o Leonardo for pra batalha, ele vai perder também. Aí. Beleza. Boa, cachorro. Tu é o cara. Isso não faz sentido falar que o cachorro é o cara. O cachorro é o cachorro. E aqui tem um cara olhando pra esses três de bagulhinho aqui. Ele tá falando bagulho de ladrão. Ah, tá. Pensei que, pô, eu ia pegar aquilo ali e ele já tava me chamando de ladrão. Beleza. Já temos o ataque chamado Tiff. E esse aqui não é TM infinito, aparentemente. Mas quem mais tá precisando disso é o nosso cachorro. Ah, infinito sim. Olha isso, cara. Beleza. Ele aqui já prende também. Tranquilo. E deixa eu dar uma olhada aqui. Se é realmente bom pra ele. Que eu vou focar ele em ataque físico. Se bem que eu acho que ele é físico. Da última vez que eu joguei com ele, ele meio que não tinha divisão de ataque. Então ele ficou meio que inútil. Agora que tem divisão de ataque, espero que ele seja bom. Cachorro, vá na frente. Vamos ver aqui se ele é realmente bom. Pelo menos com essa técnica. Já tá um pouquinho melhor. Beleza. Agora vamos ver outra batalha aí. Não foi One Hit, mas até que tirou bastante, né? Agora eu quero ver contra o treinador. Mas antes eu vou me recuperar. Beleza. Batalha contra o treinador de level 5. Vamos ver como é que a gente se sai. Diminuiu meu ataque, que não é uma coisa boa. Diminuiu de novo. E beleza. Eu vou deslocar de Pokémon já logo de cara, que é para os meus statuses voltar. Vamos colocar o Relay Kid aqui. Dois Quick Attack. Ou um Tiff. É, toma um Tiff aí, ó. Beleza. Não tira tanto. Eu acho que o nosso cachorro ele tira um pouquinho mais, pelo fato dele ser Dark. E vamos ver quem tem um ataque mais alto. Pelo menos o ataque físico. Ele tem 12. 12. Ah, ele tem 15. Ó. Mas bora lá. Um Tiffzinho. Mais um. Beleza. Derrotei esse carinha. Minha Tapote também. Só vem, mano. Só vem, só vem, só vem. Ah, não usa Hard Day não, velho. Mano, só agora que eu fui perceber, cara, que não dá para ver se o ataque ele é special ou não, velho. Caraca, que decepção. Será que aqui não tem divisão de ataque, cara? Eu tenho que pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Não sei se esse jogo está na versão atualizada, está desatualizado. Eu realmente não sei. Mas eu vou dar uma pesquisada a fundo. Ele tem divisão sim, cara. Olha isso. É só você ir um pouquinho mais para o lado dos golpes de Contest. Olha isso, cara. Caramba, que legal, cara. Muito bom, muito bom. Tem divisão de ataque sim. Olha, eu acabei de derrotar um Caterpie. Um Wampo. Eu acho que era um Wampo. E ele foi e me deu isso aqui, cara. Esse Poison Berbe aqui. Bora dar uma olhada. Provavelmente aumenta os ataques do tipo Poison. Olha lá. Muito bom, cara. Muito bom. Caramba. Mano, o Tiff é muito bom, cara. Tiff é muito bom. Tiff é muito bom. Tiff é muito bom. Obrigado.